Pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui dentro porque tem sido uma correria muito grande, mas pra contextualizar mais ou menos toda a briga que tá acontecendo aqui no Palácio do Planalto e na PGR e todos os embates aí de poder que tá acontecendo aqui em Brasília. Bom, primeiro, tem um atrito ali entre Câmara e Senado porque existe uma divergência sobre a divisão dos recursos do bônus de assinatura da sessão onerosa. E o que que é isso? Bom, vamos explicar de maneira bastante simples. Foi feito um contrato lá atrás pra permitir que a Petrobras explorasse determinado campo e isso foi cedido, esse campo foi cedido pela União. Beleza, a Petrobras explorou, só que aí a Petrobras descobriu ó meu Deus, furei aqui e saiu mais petróleo do que eu imaginava. Vou precisar de outro contrato para explorar isso aqui também e vou precisar fazer um leilão pra chamar o pessoal pra me ajudar a explorar isso daqui. Beleza, qual que é o problema disso? Nesse meio tempo surgiu a PEC do teto e a PEC do teto não permite que você gaste acima da inflação do ano anterior ou seja, você não pode ter crescimentos reais de despesa. Beleza, e o que que uma coisa tem a ver com a outra? Esse contrato chamado sessão onerosa vai dar 90 bilhões de reais pra União. Aqui, União é o que repassa o dinheiro pros estados e pros municípios. E esses 90 bilhões de reais, eles precisam ser gastos. Só que eles não estavam previstos na PEC do teto. Então nós precisamos votar uma proposta de emenda à Constituição pra permitir que esses 90 bilhões de reais sejam gastos sem entrar no gatilho da PEC do teto, sem infringir, sem violar a PEC do teto. Beleza? Beleza. Bom, nós votamos isso aqui na Câmara, votamos isso no Senado. Aqui na Câmara, aliás, esqueci de um ponto. Tem um ponto importante. Nessa história da sessão onerosa, tem um negócio chamado bônus de assinatura. Que é quando a empresa que ganhou o leilão, ela paga o dinheiro já só de assinar o contrato. É o bônus de assinatura. Beleza. Esse bônus de assinatura foi feito um acordo pra que ele seja dividido, pra que ele fosse dividido entre os estados e os municípios. Beleza. Só que precisa ter um critério de divisão. Vai dividir como? Vai ser quanto pra quanto pra quem? E aí? Como é que faz? Como é que divide? Bom, botou dinheiro na mesa, começou a briga, né? Típico aqui do Congresso Nacional. E aí, o que a gente fez aqui na Câmara? Aqui na Câmara, a Câmara decidiu que o critério de divisão seria passado pra lei. Não seria discutido na Constituição. Seria discutido via lei. Beleza. Passou pro Senado. O senador Cid Gomes, sem conversar com ninguém, decidiu mudar. E ele mesmo definiu o critério. O que, claro, criou uma briga com a Câmara. E nesse embrólio, não poderia sair o leilão. Ou o leilão sairia com muito menos ganhos do que poderia ser na realidade, caso essa PEC não fosse aprovada. Então, o que a mesa da Câmara e do Senado decidiram fazer? Decidiram promulgar parcialmente a PEC. Ou seja, a parte do teto de gastos que permite com que a União gaste esse dinheiro, foi aprovada, já foi promulgada, já tá valendo, já está na nossa Constituição Federal. Agora, a parte da divisão, isso ainda tá sendo discutido. E isso tá gerando uma treta gigantesca, porque os deputados do Norte e do Nordeste, na maior parte, são contra os seus governadores, os governadores dos seus estados. Os governadores desses estados atacaram esses deputados, porque esses deputados votaram a reforma da Previdência. Mas, ao mesmo tempo, esses governadores queriam o dinheiro da reforma da Previdência. Agora, esses governadores atacam os deputados que estão envolvidos na negociação da sessão onerosa, e os deputados não querem dar esse dinheiro, essa divisão desse dinheiro, para os governadores utilizarem isso pra fazer um monte de obra, e, enfim, vencer a reeleição em 2022, em que vários deputados vão sair pro governo do estado, de estados do Norte e do Nordeste. Esse é o embrólio aí, resumidamente, envolvendo Câmara e Senado. E, nessa treta toda, a gente não consegue votar nada, tanto que amanhã vai ser a quinta vez, quinta vez que a gente tenta votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá os parâmetros pro nosso orçamento. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, famosa LDO, ela deveria ter sido votada antes de julho. Pois é, antes de julho. Os deputados só deveriam ter o recesso, que é o período em que eles estão fora da Câmara e vão pros compromissos nas suas bases eleitorais, voltam pros seus estados pra ir pros eventos, pras convenções partidárias, pra prestar contas pro eleitorado e etc. Só deveriam ter esse recesso de julho, caso votassem a LDO. Só que aí o que o pessoal fez? Fez um acordo. Olha, a gente não vota LDO, mas ninguém aparece na Câmara. E não tendo quórum suficiente na Câmara, não tem como dar falta pra ninguém. Pra quem não sabe, quando você falta aqui na Câmara dos Deputados, você tem um desconto no seu salário. Então, fizeram um acordo pra todo mundo faltar. Quando todo mundo falta, não tem exceção. Se não tem exceção, não tem desconto de salário. E foi isso que foi desenhado. Teve o recesso de julho, o recesso por isso chamado recesso branco, né? Porque é um recesso fictício, não é um recesso jurídico, digamos assim. E aí, até agora a gente não votou. E amanhã vai estar na quinta sessão. E vocês devem ter visto aí o vídeo do meu canal de eu reclamando aí, até brigando com o Davi em relação aos senadores que não vêm votar, justamente por causa dessa briga da sessão onerosa, divisão dos estados, dos municípios e não sei o quê. E eu aposto com vocês que amanhã a gente ainda não vai conseguir votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu vou me irritar, que eu vou chegar no plenário, vou cobrar cadê os senadores que estão de pantufa em casa ainda, que não vieram votar a LDO. É isso. Queria contextualizar vocês sobre o que está acontecendo nesta semana aqui no Congresso Nacional. E farei mais vídeos aí, vlogs, pra vocês entenderem mais do que está acontecendo, porque realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se eu falar tudo no vídeo, vai ficar muito chato e você não vai ver. Tchau, tchau.